O cérebro, na verdade, é uma máquina maravilhosa que nós temos, é algo mais complexo do nosso corpo humano, são bilhões de neurônios que o compõem e várias regiões cerebrais, várias áreas cerebrais. E apesar de ser assim tão complexo, o cérebro representa apenas 2% da nossa massa corporal. Ele é um órgão que está localizado ali dentro da nossa caixa craniana, muito bem protegido por ossos, então ele tem alguns, a gente chama de forames, são furos na caixa craniana que por onde saem os nervos, é uma estrutura cúbica assim, então uns 15, 20 centímetros de antero posterior, para frente e para trás, uns 10 centímetros de lateralidade, pesando entre 300 e 500 gramas. Ele varia de pessoa para pessoa, de idade para idade, o peso de um bebê, de um adulto, de um idoso, ele é diferente. Questões de hidratação, o cérebro mais hidratado, menos hidratado, mais velho, mais novo, com outras doenças, podem variar o tamanho do cérebro da pessoa. O cérebro é o grande centro de controle do nosso corpo. Ele é responsável, por exemplo, pelos nossos movimentos, pelas nossas emoções, pela nossa capacidade de memória. Cada parte da grande estrutura cerebral é responsável por diferentes funções. Se eu fizesse uma comparação, eu podia comparar com uma empresa, por exemplo, uma empresa que tem uma secretária, que fica recebendo um monte de chamados, de telefonemas, de solicitações, e ela, por sua vez, tem os seus interfones, fica fazendo as suas conexões e dando as respostas. Então, são muitas conexões. São as demandas, os estímulos e as respostas. É isso que ele faz. O cérebro que dá para a gente o nosso ritmo de batimento cardíaco, o cérebro que dá para a gente o nosso ritmo de frequência respiratória, o cérebro que nos tornou um mamífero diferenciado, ele que nos permitiu ter uma individualidade, nos permitiu ter um raciocínio, e nos permitiu ter sonhos, ter futuro, ter passado, ter socialização. Cada pessoa é diferente porque tem seus comportamentos diferentes, tem suas crenças diferentes por causa do cérebro. Sem ele, a gente não seria nem mamíferos diferenciados, nem pessoas individualmente com pensamentos próprios e pessoas diferenciadas também. O cérebro é muito bem organizado. Ele é composto por duas substâncias, a substância cinzenta, que é a massa cinzenta mesmo conhecida, e a substância branca. Elas representam partes dos neurônios, que são as células nervosas. E esses axônios, eles são revestidos por mielina, e essa mielina é uma substância que faz com que as sinapses, a comunicação entre uma célula e outra, seja extremamente veloz. Ela é a responsável por essa velocidade tão absurda, que é das comunicações entre as células nervosas, que é de cerca de 720 km por hora. Então, nós temos várias regiões do cérebro e cada uma delas é exatamente responsável por determinada função. Comportamento, tomada de decisão, criatividade, julgamento, essas coisas mais substratas, são da região do lobo frontal. A motricidade vem da região parietal, e essa região também é responsável pela sensibilidade. Visão é uma função do lobo ocipital, que é essa região aqui posterior do cérebro. A comunicação, linguagem, fala e também a memória são mais do lobo temporal. Então, o cérebro não só ele comanda o que o organismo tem que fazer, mas ele também recebe as sensações e é responsável pela interpretação dessas sensações. O cérebro é composto por 86 bilhões de neurônios, e cada um deles é capaz de estabelecer 10 bilhões de outras conexões com outros neurônios. No nosso cérebro, os neurônios, ou neurotransmissores, fazem as informações circularem e a comunicação entre os órgãos do corpo através de estímulos químicos, sinais elétricos ou impulsos nervosos que ocorrem por meio de sinapses. No sistema nervoso central, que basicamente são as estruturas contidas dentro do crânio, cérebro, cerebelo e tronco encefálico e a medula espinhal, todos eles fazem neurônios que mandam as mensagens para o resto do corpo. E como que chega do cérebro até meu dedinho, para eu me movimentar? Através, então, inicialmente dos neurônios da estrutura encefálica, que vai se comunicar com os nervos periféricos. E esses nervos também têm neurônios, afinal são células nervosas também. E uma célula daqui até chegar aqui faz várias sinapses, várias comunicações entre uma célula e outra para conseguir transmitir essa mensagem e chegar até o final do movimento ou daquilo que eu pretendo fazer. Isso, muitas vezes, envolve sinapses que são, inclusive, inconscientes. Eles são fundamentais para que hajam as conexões. Então, de acordo com quando você tem um estímulo, eles vão agir nessas sinapses, nessas conexões entre um neurônio e outro. Então, é necessário que haja determinados tipos de neurotransmissor para cada ação cerebral. Até para nos manter acordados, para nos iniciarmos o sono. Então, para cada ciclo que a gente apresenta durante o dia, a gente solicita e necessita de determinar os meus transmissores. Através dos nossos sentidos, da visão, do olfato, da audição, do paladar, a gente vai receber essas informações, essas demandas e nosso cérebro vai emitir, então, respostas e ações através dos nossos membros, dos nossos braços, das pernas, da nossa fala. Por exemplo, um tapa no braço pode significar uma coisa para uma pessoa. Mas para uma pessoa que sofreu na infância, que apanhou, que sofreu outros abusos, um tapa no braço, um esbarrão na rua, já pode acionar milhares de informações extras. Então, o que isso significa para mim? É um perigo? É um carinho? É uma amizade? É alguma coisa que eu não tenho que se preocupar? Eu tenho que sair correndo? Eu tenho que cair no chão? Isso tudo em milésimos de segundos acontece porque aquele contato, aquela sinapse, aquela comunicação com o sistema nervoso é imediato e a resposta tem que ser imediata também. Na antiguidade, Platão dizia que o cérebro era o centro dos processos mentais. E de lá para cá, muitas descobertas científicas nos ajudaram a desvendar o funcionamento desta máquina que ainda nos instiga. O ser humano ainda não entendeu tudo o que ele pode gerir, o que ele pode analisar. E a gente está em constante aprendizado e estudo para entender isso. E a gente está em constante aprendizado e estudo para entender isso.